O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derramam e os odres se perdem, mas vinho novo se põe em odres novos e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. O Senhor anunciará a paz para o Seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Queridos irmãos do sacerdócio, Padre Gilberto, Frei Gilson, Padre do Piauí, que agora não lembro mais o nome, e queridos diáconos aqui presentes, irmãos e irmãs, religiosos e religiosas, antes de tudo a minha saudação ao Padre Wagner, ele é presidente, que é responsável da canção nova, quero saudá-lo, ele está lá em vitória da conquista, mas com certeza está nos acompanhando também com a sua bênção e também com a sua espiritualidade de unidade. Vamos começar pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor, o amor, o amor. Ainda bem que tem um ministério que me acompanha. É louvado seja Deus, viu? Uma salva de palmas para o nosso ministério de música. Como falei no começo, hoje eu vou tratar um pouquinho da memória de Santa Maria Goretti, mártir. Uma mártir não se improvisa. Um mártir não nasce do nada. Deus prepara aqueles que gostaria que imitassem em tudo seu Filho Jesus, que foi o primeiro a dar a sua vida e o próprio sangue. Os estudiosos do Santo Sudário têm um livro que eu li numa quaresma. Em toda quaresma eu li este livro para me preparar para a Páscoa. Era um livro que tinha o título, se não me engano, A Paixão de Cristo segundo um cirurgião. A gente pode se perguntar aqui o que tem a ver o cirurgião com a paixão de Cristo. Na realidade, este cirurgião fez uma análise do Santo Sudário. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus, na hora da sua paixão, na hora do seu martírio, é uma conclusão que deixou-nos de boca aberta. Ao longo da flagelação, durante a subida ao Monte Calvário e após a crucificação e a morte, sabemos que um soldado abriu o lado de Cristo com uma lança, por onde foram derramadas as últimas gotas de sangue. Quer dizer, saiu sangue e água. Na realidade, este cirurgião detectou que aquela água era soro, porque não tinha mais sangue. Jesus derramou todo o seu sangue. Ele deu tudo, perdeu tudo. Sangue é sinal da vida. Se vocês tiraram o sangue de uma pessoa, não permanece mais nada. Ela não vive mais. Para dizer que Jesus, na sua paixão, no martírio que Ele sofreu, deu tudo. Ele, não tendo mais nada para dar, deu até a pessoa mais preciosa que Ele tinha, a mãe dEle. Foi a coisa mais preciosa. Foi no momento de dor, máxima dor. Mas Ele nos deixou a preciosidade de uma mãe. Ninguém te ama como eu. em cada um momento, Tenho esperado que vieses aqui Tenho esperado que me ades Tenho esperado que estivesses aqui Eu sei bem o que tens me ouvido Sei também o que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Mas permaneço ao teu lado Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Essa é minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz Sabe por ti Porque eu te amo Lá, 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 lá Ninguém te ama Como eu Como eu E é no martírio de Jesus Que se espelharam nos mártires Na igreja primitiva E na igreja atual O Papa Francisco diz que nunca como agora existem tantos mártires, nunca como agora. Os frutos mais bonitos e as pérolas da vida cristã se encontram na paixão e morte de Jesus que constitui na passagem para a glória futura, a ressurreição. Jesus nas várias visões e revelações que teve com Santa Faustina Kovasca, já ouviram falar dela? Quem já ouviu falar de Santa Faustina, diga eu. Então Santa Faustina é a santa da misericórdia, a apóstola da misericórdia. Ela escreveu um diário que é um calhamaço. Eu confesso que eu li aquele diário cinco vezes na minha vida, cinco vezes. E uma certa altura, Santa Faustina diz o seguinte, ela queria oferecer a própria vida, ela queria oferecer uma sua penitência, porque antigamente, na época dela, era normal que os religiosos, as monjas, os monges se flagelassem como penitência em reparação dos pecados que aconteciam no mundo. Mas ela ficou frustrada, quando Jesus falou para ela, eu não preciso que você se flagele. Se você meditar sobre a minha paixão por 30 minutos ao longo de um dia, para mim, aquela meditação daquilo que eu sofri, vale muito mais de uma flagelação que pode chegar até sangrar. É aquilo que Jesus quer, meditar a sua paixão. Assim, podemos aprender que qualquer martírio, deve-se reportar o martírio supremo que foi aquele de Jesus. Hoje, nós comemoramos Santa Maria Gorete. Mas como não lembrar de tantos mártires de hoje, de ontem, que continuam no martírio de Jesus, em tantas situações e circunstâncias. Eu aproveito hoje, para chamar a atenção, que os mártires não são só aqueles de dois mil anos atrás. Quantos mártires hoje temos na nossa sociedade? Quantos mártires hoje temos na nossa vida? Eu estive quatro anos em Roma, estudando, depois de padre. Eu lembro que o ônibus que eu pegava para chegar até a minha universidade, passava na frente do Coliseu. Já ouviram falar do Coliseu? Hoje, esse monumento é uma prestigiada metaturística. Mas, no primeiro século, depois de Cristo, naquele Coliseu, aconteceram coisas macabras. O povo se divertia, vendo os primeiros cristãos, que se negavam de adorar os ídolos pagãos. Eram jogados naquele Coliseu, naquele teatro, eram jogados como comida para os animais ferozes. Como pode uma pessoa humana chegar a tal ponto? Estes foram os primeiros cristãos que acompanharam Jesus depois do seu martírio. E, no nosso tempo, as coisas não mudaram muito. Certos países do Oriente e outros continentes, sobretudo de religião islâmica, certos grupos extremistas, como o Ísis, o Estado Islâmico, extremistas, colocaram os nossos cristãos à dura prova. Eu escutei o relato de um dos nossos missionários que dizia que eles iam de casa em casa perguntando se eles não quisessem mudar de religião, eles eram decapitados. eu pertenço a um instituto que se chama PIME, Pontifício Instituto Missões Estrangeiras. Eu sou um missionário que cheguei da Itália quase 40 anos atrás, estou aqui no Brasil quase 40 anos. E o nosso instituto tem uma grande preciosidade. nós temos 18 mártires no nosso instituto que deram a vida lá. Onde vai o Papa agora? Marcou uma passagem no mês de agosto para a Papua Nova Guiné, do outro lado do mundo. Lá os primeiros missionários que chegaram foram mortos atrozmente. Deixaram na própria vida jovens missionários. Em meio a tantos tipos de martírio, até de não cristãos, pensemos, por exemplo, aos homens bomba que se fazem explodir em nome de Allah. Pensemos nos kamikazes japoneses. A diferença daqueles que se acham mártires, mas não vão fazendo isso em nome de Deus, mas em nome de uma ideologia. Os mártires cristãos são reconhecidos porque os que levam o martírio além do amor e da paixão por Jesus Cristo é a caridade. Se nós pudéssemos juntar estes mártires todos que tivemos na vida, na história da igreja e perguntarmos para eles, mas o que que levou você a dar a sua vida? O que que levou você? Uma palavra. O amor. A caridade. São Paulo, na primeira carta dos Coríntios, versículo 13, capítulo 13, ele disse o seguinte, se até falasse a língua dos homens e dos anjos, se até falasse em línguas, cuidem daqueles que falam em línguas, mas se eu não tivesse o amor, nada adianta. Se eu tivesse o dom da profecia, oba, quantos profetas, se eu tivesse o dom da profecia, se eu tivesse a fé a tal ponto de remover as montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. mesmo que jogasse o meu fogo às chamas, mas se eu não tivesse o amor, de nada aproveitaria. Porque para São Paulo, o amor está acima de tudo, está acima até do martírio, que se for aceito sem amor, estará esvaziado de toda a sua natureza. Acabamos de cantar, ninguém te ama como eu. o sentido profundo do martírio de Jesus, da morte de Jesus, é o... é o... é o... dá para ver que vocês estão acordados. É o amor. É o amor. Maria Goretti começou cedo a viver o amor. Ela foi a filha primogênita, por isso devia cuidar dos irmãozinhos, quatro irmãozinhos, enquanto os pais trabalhavam na lavoura. Além dos irmãozinhos, ela devia cuidar do gado que a família possuía. O trabalho nos campos era pesado porque se tratava lá na Itália de transformar os banhados em terras férteis para a semeadura. Além dos irmãozinhos, ela também devia cuidar do gado que a família possuía. Ela nunca se recusou a ajudar. Olha de onde que vem o martírio. Nunca se recusou em ajudar a sua família. Mas também, além de cuidar dos irmãozinhos, ela cuidava do vizinho, dos vizinhos que moravam junto com ela, os velhinhos. O clima vivido entre aquelas famílias era de ajuda mútua. Se queriam bem, se preocupavam uns com os outros. E naquela época na Itália, existia aquela que nós hoje temos aqui como dengue. Lá tinha a malária que acabava com milhares de pessoas. Os donos das fazendas não queriam gastar dinheiro para comprar o quinino, que era a única solução e o remédio usado para combater a malária. E por consequência, muitos homens morriam. Entre eles também, o senhor Gorete, o pai de Maria, morreu por causa desta triste doença. A pobre viúva, a mãe de Maria, além da pobreza, teve que suportar a dor da perca do marido, que era tudo para a família. Na família trabalhava só ele. Ela podia contar só com Maria, que se tornou ainda mais prestativa e atenciosa com as crianças e com a mãe. O dia mais lindo na vida de Maria foi o da primeira Eucaristia. os padres religiosos passionistas que preparavam as crianças para a catequese tiveram uma atenção particular para Maria que acabara de perder o pai. Em meio a tantas dificuldades que a família estava passando apareceu mais uma muito triste. no mesmo cortiço dos Goretti morava uma outra família um viúvo com um filho chamado Alessandro. Quando criança Alessandro brincava com Maria os dois se davam bem mas ao se tornar jovem começou a cultivar uma grande raiva pelos donos da fazenda ele não queria mais trabalhar e ficou com raiva porque dizia nós trabalhamos 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 e eles nem sequer estão pagando os nossos remédios para não morrer de malária e isso criava dentro dele uma raiva profunda Maria o ajudava a moderar esta raiva que parecia um sentimento dominante na vida dele além disso o pai muitas vezes bêbado o destratava puxava o cinto certa vez Alessandro quase chegou a bater no pai como vimos no começo que não se improvisa um santo não se improvisa um mártir também podemos dizer que não se improvisa um assassino eu estava lendo nestes dias uma notícia que me deixou estarecido lá fizeram nos Estados Unidos fizeram um estudo em cima dos adolescentes que desde sete anos até dezessete dezoito anos assistem na televisão ou nos videogames assistiram de sete para dezoito anos já assistiram mais de oito mil assassinos mais de dezoito mil cenas de violência onde vão parar estas cenas onde vão parar na psique da criança todas estas cenas de violências de morte de agressão um assassino não se improvisa e aqui em particular como a gente está vendo o que está atormentando a vida de Alessandro é a raiva esse jovem Alessandro já tinha perdido a mãe era o único filho que deveria cuidar do pai que lutara a vida inteira para sustentar a sua família a pobreza a falta de trabalho fizeram deste menino um verdadeiro rebelde revoltado contra tudo e contra todos a única pessoa que dava atenção a Alessandro que demonstrava carinho por ele era justamente Maria Goretti que tentava de distraí-lo dos ataques de raiva que se apossavam dele e aqui abro um parênteses porque tudo serve para nós tudo posso fazer uma pergunta para vocês sim ou não fala que não que vai ver aqui é pecado sentir raiva o que que vocês acham oh nós estamos falando de algo que levou uma criança a morte é então não é brincadeira mas na realidade o que que vocês acham raiva é pecado na realidade agora eu vou explicar a raiva é uma como outras de tantas emoções que a gente sente na vida como alegria tristeza vergonha que nós experimentamos na nossa vida quem já sentiu raiva tem a coragem de levantar a mão sentir raiva não é pecado na realidade a raiva é uma energia que nós temos dentro de nós quando por exemplo você tem que levantar de manhã se você não tiver essa energia você vai ficar lá acomodado até meio dia é ou não é agora essa energia tem que ser canalizada isto é usada para o bem quando você tem que ir ao trabalho sobretudo na segunda feira já pensou nisso Jesus amado chegou segunda feira depois depois do descanso do domingo quem teria vontade de levantar e ir ao trabalho diga eu então é interessante porque vejam só Jesus também sentiu raiva quando ele armou o chicote diante dos vendedores do templo sentiu ou não sentiu raiva Jesus e outra vez Marcos São Marcos diz que Jesus se encheu de raiva quando viu a dureza do coração dos fariseus se você está com dureza de coração saiba que Jesus está bravo contigo viu diga para o seu vizinho Jesus está bravo contigo se você tem um coração duro gente não precisa fazer assim viu cada um sabe cada um sabe Jesus ficou bravo com aqueles que não queriam entender o que ele falava porque tinha no coração duro a raiva pode ser uma energia positiva ou negativa dependendo do que nós fazemos dela a minha avó que faleceu com 95 anos ela recomendava a mim quando alguém te ofende conta até 10 até responder 1 2 3 4 e a raiva é como um pneu então se a raiva porém não for controlada pode se tornar um perigo para todos e pode assumir várias formas e expressões voltando ao nosso Alessandro ele entendeu que o carinho de Maria era de cunho sentimental é por isso que tentou várias vezes de seduzi-la de violentá-la mas ela rejeitou deixando claro que o amor que ela sentia por ele era simplesmente amor de amigos e nada mais quando Alessandro se sentiu rejeitado mais uma vez depois de ter sido rejeitado pelos patrões de ser sido rejeitado pelo pai e agora ter sido rejeitado por uma amiga amiga do coração dele por uma má interpretação que ele deu ao amor que Maria tinha para com ele deixou-se dominar pela raiva e a matou com catorze facadas pelo amor de Deus é isso mesmo catorze facadas ela está aqui a relíquia dela está aqui o corpo dele dela que foi esfaqueado está aqui é uma graça ter Maria Goretti aqui com catorze facadas agora aqui aparece toda a santidade de Maria ela preferiu morrer em lugar de manchar a sua alma com o pecado preferiu a morte e quando ela se revoltou porque ela não queria ser violentada não queria perder a pureza ela falou estas palavras não quero porque Deus não quer se você fizer isso você vai para o inferno ainda teve a coragem de converter o seu algose se você fizer isto você vai para o inferno vocês acreditam no inferno? hã? sim vocês acham que o inferno está cheio ou está vazio? sim vocês já passaram por lá? como é que está sabendo se está cheio ou está vazio? o que que passou por lá para saber? ué mas Maria Goretti usou esta argumentação para chamar atenção a ele se nós muitas vezes diante de certos pecados nos deixássemos interrogar como fez Maria será que Deus quer que você faça isso? será que Deus quer que você cometa este pecado? pergunte-se se você fizer este pecado você pode ir para o inferno o problema é que hoje tem toda esta perversidade no mundo e na nossa sociedade porque ninguém mais acredita no inferno porque ninguém mais acredita que se pode ofender a Deus por isso por isso a nossa sociedade está cheia de perversões e de coisas como estas de pedófilos de vítimas de abusos está cheia não se fala mas a nossa sociedade está cheia e muitas vezes são condenados os padres porque realmente alguns entre os padres infelizmente deram escândalo mas não se fala que a maioria dos casos destas destes estupros destas vítimas de violência acontecem dentro de casa com os parentes com os amigos isso não se fala esse martírio como outros semelhantes como o da beata por exemplo Albertina Berkenbrock lá na cidade de Tubarão Santa Catarina eu estava lá na beatificação de Albertina que teve o mesmo martírio que Santa Maria Gorete e o cardeal que a beatificou falou justamente isso esse martírio é semelhante ao martírio que Santa Maria Gorete sofreu ela também com 11 anos 10 facadas o corpo da mulher é apresentado pela sociedade e pelo mundo como erotizado como sensual acabei de falar da violência mas quantos sites pornográficos que existem quantos e nós somos hipócritas porque nós condenamos os pedófilos mas não condenamos quem produz esses materiais não condenamos não se fala esse é o nosso problema a mulher é erotizada como sensual basta pensar por exemplo no show que aconteceu no Rio com aquela mulher muito famosa que apresentou um tipo de sexualidade animalesca para não falar de outros adjetivos jamais diante de uma coisa dessa o mundo iria aceitar uma reação como a de Maria Goretti aquela menina é doida aquela menina é doida devia fazer a menos devia aceitar esse é o mundo Maria Goretti é um sinal de esperança para todas as jovens que acreditam no valor da castidade e da pureza ela se tornou um sinal contra toda a forma de violência que é usada contra as mulheres contra as crianças ela é um farol de luz para uma sociedade que não acredita na virgindade que não acredita na pureza uma sociedade erotizada que mergulha nas trevas em uma menina de doze anos conseguimos vislumbrar todos estes valores mas ainda uma passagem de sua vida que nos deixa encantados por isso que hoje quis eu fiz de propósito de trazer a relíquia de Santa Maria Goretti porque queria falar sobre este assunto que poucos poucos tem coragem de falar poucos mas tem mais um um ato de caridade de Maria Goretti que gostaria de comentar com vocês já prestes a morrer já no hospital Maria queria encontrar o seu algoz para lhe dizer que o perdoava pelo que tinha feito e falou com a mãe que estava assistindo a ela nas últimas horas de sua vida estas palavras sagradas por amor a Jesus o perdoa quero que venha comigo no paraíso estas palavras me deixam arrepiado vamos repetir juntos por amor a Jesus o perdoa quero quero que ele venha comigo no paraíso antes o ameaçou dizendo que ele ia para o inferno depois que foi esfaqueada o perdoou almejando de encontrá-lo um dia no paraíso Alessandro na cadeia suplicava pelo perdão pois nunca teria se perdoado por ter perdido a cabeça num momento de loucura vejam o que pode acontecer se a raiva não for controlada um segundo um segundo foi suficiente para acabar com uma menina um minuto a raiva não foi controlada portanto quando depois a gente se arrepende é tarde demais é que é um cocodrilo né que antes mata e depois chora não adianta depois chorar antes você mata depois chora também Jesus no alto da cruz antes de se despedir deste mundo quis nos deixar um exemplo de amor concreto lembra aquelas palavras pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem a mesma coisa Maria Gorete fez a mesma coisa de Jesus na cruz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e ainda Jesus justificou seus algozes dizendo que não sabiam o que estavam fazendo esse é o amor puro quando se ama sem nenhum interesse do outro lado mesmo sabendo que o outro é aquele que está lhe crucificando você está amando sem ter o amor correspondido pelo contrário está amando alguém que está te crucificando posso fazer mais uma pergunta cada um responda dentro da sua alma já lhe aconteceu de amar alguém que estava lhe crucificando pode não responder lá dentro e se você não fez isso até hoje o que você está esperando o que que você está esperando na última ceia Jesus entregou a sua vida seu corpo seu sangue tal bem para alguém que o teria traído e o evangelista João acrescentou e amou-os até o fim estava amando aquele que sabia que ia traí-lo amou-os até o fim posso fazer mais uma pergunta hein fala que não que vai ver aqui e você sabe perdoar você sabe dar o seu perdão aquele tem um vendido Jesus é muito categórico viu deixa a tua oferta vai reconciliar te e e depois volta acho que este este lugar de evangelização ficaria quase vazio se cada um tivesse que ir se reconciliar é ou não é é ou não é ou a partir de nós que estamos aqui viu porque ninguém é santo deixe a tua oferta vai te reconciliar se você não tem coragem você é um covarde porque vem aqui mostrar a cara bonitinha quando você sabe que tem uma dívida é uma dívida vai resolver antes a tua dívida depois vem oferecer a tua oferta Maria se comprometeu uma vez em paraíso que teria dado o seu perdão para Alessandro com certeza do céu deve ter vindo esta graça porque Alessandro se converteu escute uma coisa interessante Alessandro enquanto estava na cadeia ainda ficou 30 anos preso 30 por ter matado uma menina de 12 anos ficou 30 anos lá na Itália as coisas é bem feita viu 30 anos mas uma noite lá na cadeia sonhou com Maria Goretti Maria Goretti estava no paraíso no sonho estava no paraíso estava acolhendo as flores mais belas do paraíso e uma certa altura Alessandro viu que ela trouxe no paraíso uma flor para ele era o começo da conversão de Alessandro vários anos depois da morte de Maria em 1947 ela foi beatificada pelo Papa Pio XII eu mesmo a canonizou em 1950 na canonização dela na praça São Pedro lá em Roma o Alessandro estava sentado ao lado da mãe de Maria que eu tinha perdoado amém amém amém